Tem uns caras tretando em cima aí, ó. É pra cá, ó. É lá em Staroy esse tiro, véi. Aí tem outro zumbi agrado em mim. Aí sai, mano. Vou morrer, véi. Nossa, me lascou o zumbi, mano. É ali em Staroy esses tiros, véi. Ó lá. Vamos subir lá pra ver. Se eu conseguir chegar lá, né? Tô a 300 metros ali da base militar de Staroy, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, mano. Eu preciso achar uma água aqui, já tô todo rilado. É um tiro que acertar em mim, eu já caio aqui, mano. Duro que a treta tava acontecendo bem aqui. Eu só não sei qual local que foi agora. Eu vou morrer, mano. Se eu achar alguma água aqui, alguma coisa, vai ser muita sorte. E, mano, já tô morrendo já, véi. Na moral. Precisa de água só, mano. Não quero... Não, não, não quero treta não, mano. Você viu, ó. Vou soltar no chão a arma aqui, ó. Ó. Tá no chão, ó. Tô sem nada, mano. Você tem água aí? Tô morrendo, véi. Tá aqui, ó. Acho que eu vou cair já. Tô morrendo pra caramba. Eu escutei os tiros e falei, vou subir lá pra ver o que tá acontecendo, mano. Pois é, véi. Caralho, tava um tireiro aqui. Então, eu tava lá embaixo. Falei, vou lá ver, né. Daí cheguei aqui em cima e já cheguei morrendo já, véi. Igual eu, então. Tomei tanto tiro ali, véi. Mas, tipo, você matou o cara ou o cara fugiu, mano? Não, eu saí correndo passada aí. Nossa, véi. Deixa eu entrar aqui. Acho que eu vou cair, mano. Já tô todo rilado já, véi. Ainda bem que você não acertou o tiro, pô. Senão eu tinha caído na hora, véi. Pois é, foi no fruto, véi. É, pô. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui, mano. Tá precisando de alguma coisa, mano? Sei lá, munição? Tô não, mano. Tá de boa. Tem umas munição de 2 sobrando aqui, se quiser, véi. Fodeu demais, cara. É. Nossa, eu entrei aqui e falei, vou ver se eu acho uma água, mano. Na hora que tava saindo, você apareceu na porta. Aí eu falei, pronto, morri, véi. Eu tomei um suco, cara. Você tirou e correu, mano. Eu falei, olha. É, então. Eu falei, ainda bem que ele não acertou, mano. Se eu tinha, eu teria caído já, véi. Pois é, cara. Vamos ver se falta aqui. Ah, eu vi lá de baixo. Eu tava lá naquela... Lá perto de Eletro, aquela base militar pequena lá. Eu falei, ah, vou lá ver esses tiros, véi. Tem alguém tretando lá. Aí eu cheguei aqui. Aí parou os tiros, pô. Pois é, capaz que eles matou o cara. Nossa, mas eu podia achar um corpo cheio de loot aí, né? Então, eu acho que eles devem ter tretado lá na base mesmo, véi. Se a gente for na base lá, a gente vai morrer, véi. Né? É. Se eu estiver lá, a gente morre. Tem nem jeito não com essas armas que a gente tá. Tá. Então, eu tô com uma 2 aqui e eu sou meio ruim também pra acertar. Ih. Ah. Foi. Vai adiantar nada, pô. Vou achar um BR aqui, mano. Ainda bem que ele errou o tiro, véi. Senão eu tinha morrido, mano. Servidor brasileiro, você viu que esse cara não troca muita ideia, véi. É meio difícil achar cara assim, véi. Eu, na situação que eu tô aqui, se alguém me encontrar, véi. Já era. Vou passar nessa da esquerda aqui, ó. Ainda bem que ele errou o tiro. Se ele tivesse acertado, eu tinha caído na hora, véi. Aqui não passaram ainda, mano. Aqui tá tudo suave. Eles devem estar lá na base, ó. Aham. Vou trocar, vou trombar os caras aqui. Mano, eu tô sem calça, véi. Agora que eu percebi que eu tô sem calça aqui. Caramba. Ó, parece que a delega tá fechada, véi. Que cara, véi. Ali tem automática, mano. Bora entrar lá? Ó, peraí. Deixa eu tomar uma água aqui. A gente já vai lá, já. Mano, eu soltou o pó. Não sei como que eu não morri ainda, véi. Vamos tomar água aqui. Vamos ver que vai dar. Eu tô no meio da moita aqui, mano. Não sei se o cara vai ver. Eu acho que agora eu não vou morrer não, mano. Eu acho. Enchei as minhas garrafinhas também. Eu jurava que era alguém, mano. Tá meio suspeito, hein, mano. É, já passaram aqui, mano. Pior. Não consigo nem subir escada, véi. Se eu achar uma calça aqui, né, mano. Ó, tá uma pistola aqui, véi. É, mano. O BR aqui é gente boa, hein. Me deu um pente também agora pra ajudar a gente aqui a... A tentar sobreviver. É que tá meio difícil, mano. Minha vida tá muito rilada. Me dando aqui de cima muito. É, vamos sair daqui que aqui é meio foda, mano. Boa, cara. Enfim, bora. Eu só não vou conseguir te acompanhar correndo porque, nossa, tá foda ainda. Mano, boneco não cresce a vida não, mano. Caralho, olha só. Ó o cara, mano. Ó lá. Ah, mano, na moral, véi. Não deu nem tempo. Na hora que eu olhei pra trás, o cara matou a gente, mano. Esse é o pior jogador que tem no desvio esses caras, tá ligado? Aí, que... Caramba, mano. Tá aí, virei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.